E aí, minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Gente, o vídeo de hoje, eu fui no provador da SUIAR e gravei vários looks lá, muito bonitos. Looks aí, né, da nova coleção, Primavera-Verão. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Vou pedir pra você que não é inscrito, já se inscreva aqui, já deixa o like e me sigam lá no Instagram. Meninas, vou começar mostrando pra vocês aqui esse vestido, gente. Gente, olha só que peça maravilhosa. Ele é todo estampado nessas estampas de folhagem, maravilhoso. Essa mistura de cores, achei muito lindo. E, gente, olha só o decote quadrado, que eu acho super elegante. A alça dele ficou um pouco folgada, tá vendo? Mas é uma alça grossa. Só a alça que ficou folgada, porque no corpo ele ficou ótimo. Tá vendo que ele dá aquela modelada no corpo aqui, dá aquela cinturada. Adoro peças assim. O valor dessa peça aqui é R$119,90. Esse tamanho é o tamanho P. Gente, e essa peça aqui tá a cara da praia. Muito, muito praiano essa peça. O material dele, gente, é tipo um linho, sabe? Ele é de tecido, muito boa qualidade. E esse é maravilhoso. Gente, agora vou mostrar pra vocês esse macaquinho, gente. Olha só que peça mais linda, que peça mais fofa. Ele é todo preto, tá vendo? E ele faz bem o corpo, dá aquela modelada. Aqui na parte de cima, ele fica bem justinho. Ele tem esses botões. Só que aqui, nas coxas, né? Ele fica mais folgadinho. Gente, adoro esse tipo de peça, sabe? Que fica folgadinho assim nas pernas. Porque dá mais conforto, né? A alça dele aqui é bem fininha. Essa alça é regular. Esse decote maravilhoso. Que super valores do colo. Adoro peças com esse decote em V. E ele tem esse babadinho aqui na frente. Que eu achei muito lindo. Muito, muito fofinho. Essa peça aqui, o valor dela é R$119,99. Esse tamanho aqui é o tamanho P. Uma peça aí bem, bem fresquinha. Gente, olha só que peça maravilhosa. É o macacão, né? Em todos os meus vídeos, eu sempre gosto de colocar peças únicas. Que tipo, você vestiu, tá pronta, né? E tipo, é o preço bom, né? Que é, tipo, esse daqui o valor tá de R$119,99. Então, você montou um look completo com apenas uma peça. Acho maravilhoso. Esse daqui tem esse decote maravilhoso. Quem vê, né? Que eu já falei. Que dá aquela valorizada no colo. Aqui assim, gente, na cintura ele é bem... É... Faz a cintura bem apertada. E nas pernas ele tem essa fenda, tá vendo? Que fica mais bonito. Dá uma sensualidade a mais ao look. E nas pernas também ele é mais folgadinho. O tamanho dessa peça aqui é o tamanho P. E, gente, olha só essas cores. Essas cores vêm com tudo no verão, né? Esse tom terroso continua. É um tom terroso misturado com laranja. O laranja vem com tudo também. Com um tom terroso assim, eu acho lindo. Gente, e olha só essa calça. Tá muito maravilhosa. Cintura super alta, gente. Ela veste muito, muito bem. Esse tecido aqui, eu acredito que seja o viscolinho. Ela tem esses dois botões aqui, tá vendo? E a cintura dela, gente, é muito, muito, muito alta mesmo. Achei maravilhosa essa peça. Aqui embaixo, tá vendo na canela? O modelo dela é o modelo mais curtinho. Ela tem essa pegada de alfaiataria que deixa os looks assim mais arrumadinhos. E também deixa o look aí mais elegante. Eu estou amando usar peças com essa modelagem, sabe? Calça com essa modelagem. E o valor dela tá de R$ 89,90. Gente, olha só esse cropped que maravilhoso. Eu, particularmente, né, gente, amo usar cropped. Eu acho que super combina colocar com essas calças que a cintura é muito alta. Acho que fica muito bonito. Esse daqui tem essa alça bem fininha, decote quadrado, Que eu tô amando, né? Que eu já falei aqui que dá muita elegância pro look. O valor desse cropped é R$ 79,99. O tamanho dele é P. O tamanho da calça é 38. Gente, para tudo nessa calça. Esse cropped aqui é o mesmo cropped do look anterior. Eu só quis mostrar pra vocês mesmo essa calça maravilhosa. Super cintura alta. Olha só. Nossa, adoro calças com essa cintura alta. E essa daqui é bem alta mesmo. Essa calça aqui, gente, é uma calça mais estilosa, né? Quer fazer um look estiloso? Põe essa calça aqui, tá arrasando. A cintura é bem alta. A barra dela aqui eu dobrei, né? Pra dar mais estilo ainda do look. Que quando a gente dobra assim, a perna da calça, o look fica mais estiloso. Ela tem esse cinto que é feito do próprio tecido da calça, né? Que no caso aqui é o jeans. O tamanho dessa peça aqui, gente, é o tamanho 38. O valor dela não tá aqui. A etiqueta não tá aqui. E a CA se reuniu com algumas blogueiras, né? E fez algumas peças aí em jeans, gente. Uma delas é a Virrocha. Adoro a Virrocha porque, tipo, ela fala de moda também, sabe? Ela faz esses looks maravilhosos. Look aqui maravilhoso, gente. Para tudo nessa calça. Gente, olha só que calça maravilhosa. Ela é uma calça cargo. A cintura dela é uma cintura alta. Mas não é tão alta quanto a das outras calças que eu mostrei. Ela tem esse bolso na lateral, né? Que é característico das calças cargo. Tem esse cinto maravilhoso. Eu adoro usar peças com cinto porque dá aquela... Marca a cintura. Eu gosto de marcar a minha cintura. O tom dessa calça, gente, é um verde bem, bem escuro mesmo. Eu tô apaixonada com cores em verde. E olha só essa blusa aqui maravilhosa. Mas é uma blusa muito elegante. Essa camisa aqui. Ela é transparente, tá vendo? Aí eu tô usando ela com o mesmo cropped do look anterior, né? E fica lindo também, gente. Colocar por baixo aqui aqueles toppers todos de renda. Fica muito, muito bonito. O material dessa camisa aqui é muito bom. Esqueci o nome desse material. Mas, tipo, é uma camisa coringa que dá pra ir pra vários lugares. Se não quiser usar com aqueles cropped de renda, dá pra colocar uma blusa, sabe? Segundo a pele, branquinha, de alcinha. Que também fica muito, muito lindo. Eu coloquei a blusa aqui por dentro da calça, né? Que eu acho muito bonito. O valor da calça é R$119,90. E aí, minhas lindas, gostaram do meu vídeo? Gostaram desses looks? Comenta aqui pra mim se você já comprou alguma dessas peças. Ou se você já foi na C&A e já viu, né? Alguma dessas peças. Se vocês gostaram desses looks aí. Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Vou agradecer a vocês por ter me assistido. Você que já faz parte aqui do meu canal, que já é inscrita. Muito obrigada. Você que não é inscrita ainda, já se inscreva, já deixa o like. Me siga no Instagram. Beijão pra todas vocês, hein? Fiquem com Deus.